Informativo Nova Era, o mais completo do Vale do Ivaí. Fique ligado. Agora são 12 horas e 16 minutos, de volta com o Informativo da Rádio Nova Era. Essa semana a gente tem o Cinema na Praça, a iniciativa que de fevereiro a abril desse ano já percorreu 23 cidades do Paraná e até o fim de setembro vai ter projetado filmes em praças públicas de 65 municípios. Nesse mês de maio o evento começa em Arapuã, amanhã quinta-feira dia 16, a partir das 7 da noite na Praça Central e na sexta-feira dia 17 será a vez de Jardim Alegre. Nas duas cidades serão exibidos dois filmes. Primeiro é Lino, Uma Aventura de Sete Vidas e às 9 da noite projetado o filme O Palhaço. Filme para toda a família com premiado ator e diretor Celton Mello. Eu estou ao vivo aqui com o Francisco Pinheiro, ele que é diretor da Casa do Verbo, empresa que está executando o projeto na rota que passa aqui pelo Vale do Ivaí. O Francisco vai explicar para a gente o que é esse cinema na praça, de onde que veio essa ideia. Primeiramente, boa tarde para você, Francisco. Boa tarde a você, boa tarde a todos os ouvintes da Rádio Nova Era. Prazer imenso estar falando com vocês nesse momento. Explica a partir de onde que foi esse cinema na praça. O praça é o cinema na praça, é o cinema mais ativo. Então, é com dificuldade, com tecnológica de cita, o município tem sala de uma tradicional. Então, a ideia é exatamente essa, você possibilitar que a população desses municípios possa prestigiar um cinema. Bom, e a gente tem dois filmes que vão ser exibidos aqui nas cidades da região, que são filmes voltados para a família toda, né? O Lino, Uma Aventura de Sete Vidas, tem também o filme O Palhaço, do Celton Mello. Você pode falar um pouquinho sobre a sinopse desses filmes? A gente geralmente exibe dois filmes, né? Um voltado mais ao público infantil juvenil, que é o caso do Lino. É uma produção brasileira, premiadíssima no mundo inteiro. Ela é um filme que foi feito e lançado em plena pandemia. Então, às vezes, o público não tem conhecimento muito grande dele no cinema do Brasil, mas é uma produção de uma tecnologia extremamente avançada, né? É uma animação muito bacana, né? Que vai estar chegando aí. E depois, nós temos o filme O Palhaço, com o Celton Mello. É uma primeira filmadíssima. E como o público sabe que sou por diversas cidades, sempre atrai muitas pessoas, uma média mais ou menos de mil pessoas por cidade de público, é uma expectativa grande aqui para as cidades do Vale? Estamos aí com muita expectativa, né? As duas cidades aí do Vale do Vale, Arapuã e Jardim Alegre, dia 16 e 17, agora de maio, né? A expectativa é grande, porque todas as cidades que nós passaram, realmente nós estamos atendendo o público na casa de mil pessoas aí, na praça, então, e com direito à pipoca, para todo mundo que vai, né? Porque cinema sem pipoca também não tem muita graça, né? Então, a expectativa é a gente convida e reforça aí o convite que vocês estão fazendo, já agradecendo vocês da rádio, né? Para que a população aí vá em peso assistir esses filmes na Praça Central, tanto de Arapuã quanto de Jardim Alegre. Bom, e lembrando que quando a gente fala de evento aberto ao público todo, é importante ressaltar que esse cinema na praça, ele tem também algumas questões de acessibilidade justamente para atender todos os públicos, né? Exatamente, nós preparamos os filmes com acessibilidade para pessoas surdas, né? Nós preparamos também para pessoas cegas, pessoas com baixa visão, então a gente tem fibras, a gente tem autodescrição, sem contar na cadeia física, né? São 400 cadeiras que são disponibilizadas, cadeiras bem confortáveis, parte dessas cadeiras são destinadas para público prioritário, né? Como idosos, gestantes, pessoas com deficiência também, né? Física e, enfim, para que toda a comunidade de fato possa prestigiar os filmes, né? A gente tem feito um trabalho grandioso aí, convidando essa população vulnerável também, para que possa estar na praça e assistir também com todo o conforto possível. O Francisco, depois dessas exibições em Arapuã, Jardim Alegre, vocês vão percorrer outras cidades do Nácio? Temos uma agenda assim, dessa vez, né? A gente está dividindo por rotas, né? São óculos que geralmente pegam em 10 ou mais cidades e, dessa vez, nós estaremos no Vale do Ivaí e também na Concã. Logo após a saída de Jardim Alegre, nós vamos para Quinta do Sol, Fênix, Lusiana, Jaió, Jardim Alegre, enfim, e seguimos o caminho, né? Então, nós devemos, esse caminhão, que é da Casa do Verbo, né? Que é um caminhão que vai estar mais pensando no interior do estado, nós vamos ter 65 cidades. Mas tem outro caminhão também atendendo aproximadamente 70 cidades. Então, todos nós estaremos atendendo, este ano, 140 municípios do Paraná com esse projeto. Então, é um projeto grandioso que vai percorrer, realmente, todo o interior do Paraná. Perfeito, Francisco. Eu agradeço aqui o seu tempo de conversar com a nossa reportagem, falando um pouquinho sobre esse cinema na praça que passa aqui por cidades da região. Se você quiser deixar mais algum recado para os nossos ouvintes e forçar o comunicado, os horários das exibições, a gente lembra que é uma iniciativa gratuita, aberta ao público. O microfone é todo seu. Olha, a gente tem que reafirmar, né? Essa é uma política que foi feita através da Lei Paulo Gustavo, do Governo Federal, né? Capitaneada aí pela Secretaria de Estado da Cultura, através do Medital, né? E a gente, então, reforça o convite a toda a comunidade para estar prestigiando isso. É cultura, é cinema, né? De graça, por exemplo, é quinto dia. Val, cautivio. Um dos conectores que eu sou a região na cidade de Irapuã e também em Jardim Alegre. Participando, uma quarta para você, pessoal, viu? Muito obrigado mesmo para vocês aí. Aguardo você para a prática de ação. Estaremos com o Francisco Franco Pinheiro, da Casa Direto do Cinema na Praça, aqui na rota que passa por cidades do Vário do Ivaí, reforçando, então, amanhã, dia 16. E na sexta-feira, dia 17, em Jardim Alegre, essa exibição gratuita do Projeto Cinema na Praça. São 12 horas e 24 minutos. Daqui a pouco tem mais informações, a sequência aqui do nosso informativo Nova Era.